Zé Carlos, eu preciso de uma planilha traçando relatório de vendas com todas as despesas do orçamento e urgente. Tá, tá bom, eu vou trabalhar nisso aqui então e eu entrego pro senhor ainda hoje. Não, 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 isso é pra ontem. Tá, então eu vou correr, eu te entrego em uma hora. Não, Zé Carlos, olha só, essa merda dessa empresa falhou há 20 minutos. Eu preciso dessa planilha na porra da minha caixa de e-mail ontem, entendeu? É, entendi, é porque só realmente vai ser difícil eu entregar ontem, porque ontem já passou. Aí você se vira, ó, você se vira, você dá seu jeito. Eu só quero essa merda dessa planilha na minha caixa de e-mail depois do nosso almoço ontem no árabe novo. Tá, é porque, assim, eu vou fazer o mais rápido possível, vamos ser o mais rápido possível. Pra quando? Pra ontem? Não, não, não sei de firmeza, pra quando, quando é que você vai me entregar essa merda? Vou entregar ontem. Então cadê? Cadê? Cadê a planilha na minha mesa? É que o senhor acabou de me pedir. Eu quero ver a planilha na minha mesa com a assinatura do Moraes, cadê? O Moraes, o senhor, o Moraes morreu faz mais de uma hora. Não, mas aí não mais. Eu não me interessa se o Moraes morreu, se ele deixou de morrer. É imprescindível o aval do Moraes, senão não chega em lugar nenhum, rapaz. Olha só, ô, Zé Carlos, eu não sei como é que você trabalha, não sei o que você pensa da vida, o que você tá fazendo na sua vida, como é que você se organiza, como é que é o seu tempo. Eu só sei que dessa maneira o mercado vai passar em cima de você. Tá? O mercado te atropela? Ah, é porque é realmente isso daí, eu não vou saber como resolver, né, chefe? Dá teu jeito. Anda, meu filho, dá teu jeito, rapaz. Cadê? Chefe. Quem é você? Eu sou o Zé Carlos, 2060. Enveitei a máquina do tempo e eu voltei, que era pra resolver tudo pra ontem com o senhor. Deu tudo certo, resolvi. Eu fechei o negócio com a Mésbio de 87, depois eu acabei tirando foto lá do depósito que pegou fogo no mês passado, e finalmente eu trouxe uma carta da sua falecida mãe dizendo que te ama. E ainda mandei o e-mail que o senhor pediu. Tem que falar isso só hoje? Olha, pelas minhas contas, acho que tinha que investir pesado na Varig até 93. Aí depois pega o dinheiro todo da Varig e a gente podia investir na manchete até 96, que tava bem também. Fala, eu acho. Tinha que pegar o dinheiro e investir em ação na Petrobras, entendeu? E aí vende tudo lá em 2005. Ah, tá. A gente compra agora e vende em 2005. Eu acho, eu acho. Vai por mim. É bom, é. O senhor tem realmente muito olho pro passado, né? Ah, eu... O negócio comigo é assim. Tá sempre com um passo atrás, olhando pro velho, porque esse é o truque.